Eu não faço mais ideia do que falar na quarta É um dia tão neutro Essa semana eu tenho pensado em tudo e muito Então me diz seu nome Onde se esconde eu lembro, te falei Eu vou pra longe só mais uma vez Esse barulho eu sempre esquivei Eu vou pra longe só mais uma vez Esse barulho eu sempre esquivei Se seu nome em onde se esconde Deixa eu curar o mal que o mundo fez Tanta guerra, mais uma quarta-feira Ah, eu vi o estresse, a vida não para inteira Se você tirar um tempo pra pensar Qual foi a sua última vez que alguém parou pra lembrar E te perguntou se tá bem A gente vive entre guerras e paz Esquece que a vida é um tic-tac Não supre, não importa, ela passa Se sofrer no meio disso é sem graça Eu vou pra longe só mais uma vez Esse barulho eu sempre esquivei Se seu nome em onde se esconde Deixa eu curar o mal que o mundo fez Deixa eu curar o mal que o mundo te fez Deixa eu te guiar, falar, te olhar, dizer Tá tudo bem Tá tudo bem Que essa culpa passa Ela dói por um tempo Que a cicatriz é muito sobre a cura e não do ferimento Vou pra longe só mais uma vez Esse barulho eu sempre esquivei Se seu nome em onde se esconde Deixa eu curar o mal que o mundo fez Meus attivough Meus sobichardos Vou Meus 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 Meus